Durabilidade, conforto e segurança. Conheça a linha Soft Grip de calçados profissionais da Kadesh. Fabricados em material polimérico de alta performance, os calçados da linha Soft Grip possuem qualidade e eficiência certificadas pelo Ministério do Trabalho. São completamente impermeáveis. Oferecem proteção contra agentes abrasivos e escoriantes. Ideais para atividades exercidas em locais úmidos, operações com uso de água ou substâncias gordurosas. Atendendo segmentos como estabelecimentos de saúde, cozinhas e restaurantes, hotéis e serviços de limpeza. Totalmente antiderrapante, o solado é desenvolvido em borracha especial com tecnologia Full Grip. Capaz de prevenir derrapagens em ambientes extremamente lisos e escorregadios pela presença de água, resíduos de sabão ou detergente e até mesmo em superfícies oleosas. Para garantir ainda mais aderência, o solado conta também com sistema de micro ranhuras. Mecanismo que promove o escoamento instantâneo dos fluidos e elimina qualquer película isoladora de atrito. São calçados flexíveis, macios, eficientes na absorção de impactos. Incluem palmilhas higiênicas removíveis que absorvem o suor. Além do design moderno, que faz com que os calçados se adaptem ao formato dos pés, proporcionando pisadas mais seguras e muito mais confortáveis. Mas o mais importante, possuem a qualidade que só uma marca com mais de 15 anos de experiência pode oferecer. Acesse nosso site, saiba mais sobre a linha Soft Grip da Kadesh e conheça todos os nossos produtos.